O acordeão, o acordeão e o pandeiro. Ok, e na dança, o passo? Mestre por mês, enquanto ele está ali a bater, você tem que roubar o toque. Tá vendo? Atenção, vou dar o toque. O toque, é. Atenção, vou dar o toque. Aí estão. Solta o alma. Ah, pois é que é o problema. Aí está o desesperado aqui. Não, não é mal. Foi mal, 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 cara. Agora, oi. Fime. 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 A salva de palmas, senhora. Senhora, uma palma. Senhora, uma palma. Senhora, uma palma.